O Montijo é um grande jogador, eu acho que no Brasileiro foi entre os três jogadores mais difíceis de marcar, que eu joguei contra, joguei 35 jogos, ele está entre os três jogadores muito difíceis de marcar, um jogador que sai para os dois lados, difícil de prever, é um jogador realmente de muita qualidade, a gente torce para que ele, se ele vier, venha ajudar a gente, porque a gente sabe que é um jogador de muita qualidade.